Música 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 Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero que deixar você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Música 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 Se estou na sua casa Quero ir pro cinema, você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Música 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 Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Eu fico sem saber o que fazer Quero que deixar você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Música 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 Se estou na sua casa Quero ir pro cinema, você não gosta Música 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 Tô querendo te encontrar Sinto a falta do Senhor Cada dia que passa sem você Não dá pra segurar a dor Sem você já sofri demais Esquecer já não sou capaz Você foi o desejo e a paixão E os sonhos do meu coração Cada palavra que você falou Meu coração que tanto acreditou Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim Eu sem você não sei o que será Pois o prazer que eu tinha era te amar Não me abandone desse jeito assim Deixa, estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar O quê? Música Música É muito amor pra gente se esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Estamos de volta aí Música Oh, yeah Música 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 Sem você já sofri demais Esquecer já não sou capaz Você foi o desejo e a paixão Os sonhos do meu coração Diz Diz aí Deixa, estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amado Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa, estou aqui e o tempo vai passar É muito amor pra gente se esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Deixa, estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele pretinho que te amava e sempre vai te amar É muito amor pra gente se esquecer É muito amor pra gente se esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai É muito amor pra gente se esquecer É muito amor pra gente se esquecer Um beijo no coração Estamos registrando um momento único E essa noite com certeza será mágica Um beijo no coração Valeu Legal Dizer pra vocês o seguinte Quando se diz gigante do samba Nós não nos consideramos gigantes do samba É uma forma de se expressar É uma forma de se mostrar De se falar Mas um verdadeiro gigante São vocês Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar Não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender Porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem Por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha Eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz preciso ter você Te quero comigo Volta Volta E me aquece com o seu calor E me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Que balanço gostoso Que balanço gostoso Que balanço gostoso Por que você tem amor Se não tem amor Não dá pra viver com essa solidão E me enlouquece com o seu amor E me enlouquece com o seu amor E me enlouquece com o seu amor Volta e me aquece com o seu calor E enlouquece com o seu amor Te quero comigo Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz preciso ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor E enlouquece com o seu amor Te quero comigo Luiz, chega aí meu filho Olha, essa próxima música nós gravamos ela em 1994 E nos inspiramos muito na banda raça negra, nos arranjos Então eu gostaria que você cantasse essa música Eu vou ficar aqui observando e curtindo Beleza? Vamos lá Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo se acabou Que nesse mundo O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que não sentia mais Que tudo se acabou Como o vento Como o vento forte que passou Eu te amei E hoje eu sofro E hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Que não sentia mais O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Galera de São Paulo Amamos todos Que maravilha Lembrou de mim, né? E agora você vem me provocando Implorando meu perdão Não me esqueceu, né? Quanto mais te desejei, você brincou Magoou meu coração A saudade machucou Malsatou, me incomodou Me tirou a calma Me feriu a alma Como fogo me queimou Coração dilacerado Você mexeu com meu passado Eu envelheci Até me perdi Tentando te encontrar Ah, lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? Lembrou de mim, né? É, lembrou de mim, né? Não me esqueceu Pois saiba agora que aquele encanto desapareceu Amor que era puro Amor que era quente Vocês mulheres sabem Vocês mulheres sabem como maltratar a gente Usam e abusam da sensualidade Pra mim já deu, hein? E pra você é só saudade Saudade da pegada que ninguém te deu Fica querendo eu Lembrou de mim, né? E agora você vem me provocando Implorando meu perdão Não me esqueceu, né? Quanto mais te desejei Você brincou Pagoou meu coração A saudade machucou Maltratou, me incomodou Me tirou a calma Me feriu a alma Me feriu a alma Como fogo me queimou Coração dilacerado Você mexeu com meu passado Eu envelheci Até me perdi Tentando te encontrar Lembrou de mim, né? Sim! Não me esqueceu, né? Lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? Lembrou de mim, né? Não me esqueceu Lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? Lembrou de mim, né? Não me esqueceu, né? Não me esqueceu Da pegada que ninguém te vê É bom demais É bom demais Não larga do meu pé Chuma de meu rei E cobre de amor e paz Mata meu desejo A vida é viver Viveu nos teus braços Foi tudo que eu mais sonhei Bebê, me amarrei Parece a corda e a caçamba O Brasil samba Eu e ela Parece a corda e a caçamba O Brasil samba Eu e ela Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É o quê? Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais É bom demais É bom demais É bom demais Já coloquei no auditório em todos os hornais É bom demais Eu sou o quê? Eu sou o retrato, telefone e o endereço Não acredito que você não vá me procurar Já sofri demais Já sofri de mais além do que o endereço Quero ouvir vocês Telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Doido pra te ver Foi tão bonito aquele Que matou demais No fundo do meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Pois fiquei assim Querendo toda hora Vem Telefona por favor Tô morrendo de saudade Eu tô que tô Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Telefona por favor Telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Tô morrendo de saudade No merda o seu beijo Tenho o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar No merda o seu beijo Tenho o gosto do amor Quero ouvir Quero ouvir Me leva junto com você No merda o seu beijo Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar A milta faria saxofone Ei, nego, velho Bons tempos, hein? Como é que uma coisa assim Açúcar tá barato E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que passou em meu coração Tem a dor mais funda Que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente Com sequência dessa dor Que não tem dia E nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo Num copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e domingo Com a solidão Meu Deus, eu não posso ficar Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim Me açuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que passe o meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente Com sequência dessa dor Que não tem dia E nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo Num copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou enfrentar o ato Vou enfrentar o ato e domingo a solidão Meu Deus, eu não posso ficar Que se chama amor Amor Que lindo Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Só por causa de você Só por causa de você Te amo, mas não quero Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Com meus campos Não posso voltar Deus me livre De te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Vem São Paulo comigo, vem Te amo, mas viva 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 Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de te amar Mas eu te amo Palavras e rimas de uma doce e paixão Com quatro acordes fui feliz Não faço que você virou canção Chegou das estrelas, veio clarear Um jeito de menina que até esquina vira pra olhar Admiro seus passos nessa rua A beleza simples, nua e crua, tão sua Admiro as fases dessa lua Suas formas perfeitas se disfarçam Mas é a lua Já te disse muitas vezes que tô na parada Que sou sua estrada, seu caminho, seu projeto, sua direção Já te disse que sou parte da sua jogada Feito conto de fada Sou um beijo que acorda o seu coração Palavras e rimas de uma doce e paixão Com quatro acordes fui feliz Tão fácil que você virou canção Chegou das estrelas, veio clarear Um jeito de menina que até esquina vira pra olhar Admiro seus passos nessa rua A beleza simples, nua e crua, tão sua Admiro as fases dessa lua Suas formas perfeitas se disfarçam Mas é a lua Já te disse muitas vezes que tô na parada Que sou sua estrada Que sou sua estrada, seu caminho, seu projeto, sua direção Já te disse que sou parte da sua jogada Feito conto de fada Sou um beijo que acorda o seu coração Coração Já te disse muitas vezes que tô na parada Que sou sua estrada, seu caminho, seu projeto, sua direção Já te disse que sou parte da sua jogada Feito conto de fada Sou um beijo que acorda o seu coração Sou um beijo coração Sou um beijo que acorda o seu coração Sou um beijo coração Eu não tenho culpa de comer catinho Do meu cantinho Boto pra quebrar Levo a minha vida Já vem do meu jeitinho Só de fazer Não sou de falar Vem! Eu não tenho culpa de comer catinho Do meu cantinho Boto pra quebrar Levo a minha vida Vem do meu jeitinho Só de fazer Não sou de falar E quer saber O que tem pra lidar E quer saber O que tem pra lidar Não tem como duvidar Faz Faz Quem prova Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida, vem do meu jeitinho Só de fazer, não só de malar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida, vem do meu dentinho Onde fazer, você me fala E já saber o que eu tenho pra ligar Pra fazer, você delirar No sabor, no queijo com docinho Meu benzinho, meu benzinho, você vai gostar É tão maneiro, ai, é bom de eu falar Não tem como duvidar O meu tempero, ai, me nem faz Sem provar se amar É tão maneiro, ai, é bom de eu falar Não tem como duvidar O meu tempero, ai, me nem faz Sem provar se amar Eu viciar, eu viciar Não tem como duvidar O meu tempero, ai, me faz Sem provar se amar Não tem como duvidar O meu tempero, ai, me faz Sem provar se amar Do que eu tenho O meu tempero, ai, me faz Sem provar se amar O meu tempero, ai, me faz Sim, por favor, ai, me faz Eu viciar, eu morro, ai, me faz Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quanta gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Ah, meu bem querer Eu sempre sofri no escuridão Preciso sentir meu calor Só quero você, meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ter pra valer A vida inteira Quero ouvir Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem querer Oh, meu bem querer Eu sempre sofri no escuridão Preciso sentir meu calor Só quero você, meu amor Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem querer Eu sempre sofri no escuridão Preciso sentir meu calor Só quero você, meu amor E se algum dia eu chorar Sim, tem que haver felicidade Para que seja verdade Nosso caso de amor Sim, é gostoso quando a gente se beija E damos abraços de paixão Pra que brigar e guardar sentimentos Estragar os bons momentos Pra depois chorar de dor Pra que brigar e guardar sentimentos Estragar os bons momentos Pra depois chorar de dor Sim, é gostoso quando a gente se beija E damos abraços de paixão Pra que brigar e guardar sentimentos Estragar os bons momentos Pra depois chorar de dor Pra que brigar e guardar sentimentos Pra que brigar e guardar sentimentos Estragar os bons momentos Pra depois chorar de dor Pra que brigar e guardar sentimentos Buenas noches, muchachos, muchachas Bernardinho, canta aquela obra-prima pra gente, vai Mas nessa, música de Djavan, mestre de Djavan O que há dentro do meu coração Que eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu nem sei Mas me diga só o que for E um amor tão puro Ainda nem sabe a força que tem É seu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul E um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém O que há dentro do meu coração Que eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu nem sei Mas me diga só o que for Um amor tão puro Que ainda nem sabe a força que tem É seu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo, 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 tudo Te amar sem limites Vou te amar Viver uma grande história Vou amar você Obrigado, gente! Eu pensei que essa linda canção Fosse te convencer Eu pensei que essa minha canção Fosse tocar você Mas você não me entendeu Eu sonhei em você Eu sonhei em você Eu pensei que essa minha canção Fosse te emocionar Eu perdi totalmente a razão Fiquei a Deus dará Mas você nem percebeu Eu sonhei em você Eu sonhei em você Eu sonhei em você Mas não vou lamentar Foi um sonho, acordei firme em frente Esse amor vai passar E a canção continua pra sempre Mas não vou lamentar Foi um sonho, acordei firme em frente Esse amor vai passar E a canção continua pra sempre Eu sonhei em você Eu pensei que essa minha canção Fosse te emocionar Eu perdi totalmente a razão Fiquei a Deus dará Mas você nem percebeu Eu sonhei em você Eu sonhei em você Mas não vou lamentar Foi um sonho, acordei, sigo em frente Esse amor vai passar E a canção continua pra sempre Mas não vou lamentar Foi um sonho, acordei, sigo em frente Esse amor vai passar E a canção continua pra sempre Mas não vou lamentar Foi um sonho, acordei, sigo em frente Esse amor vai passar E a canção continua pra sempre Eu tô aqui Quero somar pra dividir O meu amor com você Meu bem, te quero Bem perto de mim, amor Deixa eu posar no seu jardim E te fazer um carinho Não posso mais ficar sozinho, não Eu quero beijar sua boca E escutar essa voz louca Não faz assim Não faz assim Te quero demais Todinha pra mim Meu amor, eu tô que tô Vamos começar a brincadeira Meu amor, eu vou que vou Dessa vez eu não marco bobeira Tô sentindo que esse amor Não vai acabar na quarta-feira Meu amor, eu vou que vou Esse amor já levantou poeira Eu tô aqui Quero somar pra dividir Meu amor com você Meu bem, te quero Bem perto de minha flor Deixa eu posar no seu jardim E te fazer um carinho Não posso mais ficar sozinho, não Eu quero beijar sua boca E escutar essa voz louca Não faz assim O quê? Te quero demais Todinha pra mim Meu amor, eu tô que vou Vamos começar a brincadeira Meu amor, eu tô que vou Dessa vez eu não marco bobeira Tô sentindo que esse amor Não vai acabar na quarta-feira Meu amor, eu tô que vou Esse amor já levantou poeira Meu amor, eu tô que vou Meu amor, eu tô que vou Vamos começar a brincadeira Meu amor, eu tô que vou Dessa vez eu não marco bobeira Meu amor, eu tô que vou Esse amor não vai acabar na quarta-feira Meu amor, eu tô que vou Esse amor já levantou poeira Joga pra cima! Aleluia! Será que a gente entrega o coração? Será querendo fugir da solidão Sem pensar nas consequências que o amor pode causar Ao me entregar assim Eu me feri, me machuquei, me jurei Não mais me dá como eu me dei Mas não sou capaz de controlar meu próprio coração E o que mais? Em outra paixão Eu vou procurar Sua esperança voltou a me dominar Quem será? A metade que irá me completar Será que a gente entrega o coração? Sei lá Querendo fugir da solidão Sem pensar As consequências que o amor pode causar Ao me entregar assim Eu me feri, me machuquei, me jurei Não mais me dá como eu me dei Mas não sou capaz de controlar meu próprio coração E outra paixão E outra paixão Eu vou Me completar Mas eu vou Procurar Procurar Será 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 Procurar 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 Você vai Eu vou Para amanhã É legal demais É você pra mim Você sabe bem Que eu te quero assim Olha meu amor Vou gritar tudo em mim Só você me dá prazer Mas o amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fazia Eu já abri meu coração Te entreguei a minha vida Vou te levar pra onde eu for Jamais vou te deixar Porque eu te amo É o amor Oi, 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 oi Estou te amando Oi, 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 oi É bom demais Oi, 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 oi Estou te amando Oi, 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 oi É bom demais É legal demais É legal demais Ter você pra mim Você sabe bem Eu te quero assim Olha meu amor Vou gritar tudo em mim Só você me dá prazer Mas o amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fazia Eu já abri meu coração A minha vida Vou te levar Pra onde eu for Jamais vou te deixar Porque eu te amo Amor Oi, 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 oi Estou te amando Oi, 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 oi É bom demais Oi, 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 oi Estou te amando Oi, 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 oi É bom demais Oi, 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 oi Estou te amando Oi, 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 oi É bom demais A CIDADE NO BRASIL E sai pra lá se manga, vê se me esquece Eu não aguento mais, já tô com estresse Se dou a mão, quer logo pé Isso me aborrece Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané Vê se desaparece Sai pra lá se manga, vê se me esquece Eu não aguento mais, já tô com estresse Se dou a mão, quer logo pé Isso me aborrece Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané Vê se desaparece Toda hora meu compadre quebra o galho aí É um qualquer emprestado sim pra me pedir Se eu tô bebendo uma cerveja, bebe no meu corpo Se assino no cigarro, quer fumar pra mim Chego no pacote, entra comigo Se ganha uma garota, tenta me atrasar Fica me marcando pra não derrir Tive que ter minha carona agora me mandar Da minha aba, da minha aba Da minha aba, sai da minha aba Sai da minha aba, sai pra lá Não há puro, mas não sei Bate na palma da mão, São Paulo Que beleza Ela se manda, vê se me esquece E se for na mão, quer logo pé E se me aborrece, sai pra lá, bicão Sai pra lá, macé Pensa se desaparece Toda hora meu compadre quer pro galho Aí é um Cokeano emprestado, sempre me pedi Se eu tô bebendo uma cerveja, bebe no meu copo E se acendo um cigarro, quer fumar pra mim? Chego no pacote, quem entra comigo? Se ganha uma garota, eu tento me atrasar Fica me marcando pra não ter perigo De pé tem minha carona, agora não me mandar Sai da minha água, sai pra lá Você é certo, não vou ter que ver Sai da minha água, sai pra lá Não aturo mais você Sai da minha água, sai pra lá Você é certo, não vou ter que ver Sai da minha água, sai pra lá Não aturo mais você Sai da minha água, sai pra lá Você é certo, não vou ter que ver Sai da minha água, sai pra lá Não aturo mais você Vai Lá, 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 lá Não há tudo mais você Sai da mina, rapa me do pé Sai da mina, rapa me do pé Quando te encontrei Te juro não me fez Queria me apaixonar Mas todo amor é afim Como uma história fim-fim E tô por conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Vem comigo, vem! Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Quero é mais viver em paz Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, seja como vou Eu quero é mais viver em paz Quando te encontrei Quando te encontrei Te juro não me fez Queria me apaixonar Mas todo amor é afim Eu quero é mais viver em paz Eu quero é mais viver em paz Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, seja como vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, seja como vou Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, seja como vou Eu quero é mais viver em paz Eu quero é mais viver em paz Eu quero é mais viver em paz E ser feliz, seja como vou Eu quero é mais viver em paz Eu quero é mais viver em paz Eu quero é mais viver em paz Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu falo tudo impossível E você não dá valor Quero ouvir Te amo como o povo Estou com o meu amor Quando eu falo Eu não vou resistir Desesperadamente Eu não vou resistir Meu coração carece Eu não vou resistir 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 Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Figana Então vem Então vem Então vem Faltata de beijo Faltata de beijo Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Esse é o povo brasileiro Vou deixar com vocês Eu não vou resistir Toda pessoa Toda pessoa Tomem Mas meu coração Durante minha Mas deve que a gente Diz O que o corpo fala, me des Algo Elor Tanta solidão Passa em você E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você A verdade é que o mito que eu vivo sozinho não sei te esquecer Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que a mão só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Que lindo Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas eu amo Você que eu amo Vou falar que amor E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Por fazer o que for e com toda emoção A verdade é que o mito que eu vivo sozinho não sei te esquecer Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que a mão só se mede depois do prazer Eu sei quem me amou, o que será que eu falo? Eu sei quem me amou, o que será que eu falo? Posso até gostar de alguém Eu sei quem me amou, o que será que eu falo? Ou, eu sei quem me amou, o que será que eu falo? Ooooooooh Ooooooooh Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfecho do meu amor Que pena, que pena Quero ouvir Hoje é você que faz o meu amor Hoje sou eu que faz o meu amor O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Quero ouvir Você jogou fora Que pena, amor 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 O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar Te desejo noite e dia Quero te entender todo em você Quero te abraçar Quero te abraçar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe e lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Diz! Te desejo noite e dia Quero te vender, vou ser você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar E desejo noite e dia Quero te vender, vou ser você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Você é tudo, 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 tudo Tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Obrigado, São Paulo Obrigado, São Paulo Obrigado, São Paulo Que demais! Muito obrigado por esse carinho Esse projeto é pra você